Eu vou aproveitar essa parte aqui de shampoo Vamos ver os mais baratinhos que tem Isso aqui é pra caspa, eu acho, né? Deixa eu ver Acho que sim, R$1,99 e R$1,29, tá? Isso é o dono da marca do AXE Tem aqueles, aquele nick, não lembro como é que é o nome aí no Brasil, acho que é aquele nick, sei lá R$4,35, o menor, não, R$6,35 e R$4,35 o menor Head & Shoulders, R$13,79 e R$1,89, mas esse aqui é bem pequenininho R$9,69, esse aqui é o grandão Tá cabelo oleoso, será que é bom esse? Head & Shoulders De coco, olha que delícia, R$5,35, deve ser bom, hein? Tem outros ali embaixo Shampoo R$1,29, R$1,99 da marca daqui R$2,99 os olhos Esse aqui é o da Revlon Shampoo R$4,59, grandão Uma coisa que é bem famosa aqui, né? É que tem produtos da Shorts Coffee pra vender assim no supermercado Mas eu creio que é tipo A marca El Serve da L'Oreal Essa aqui é a Gliese da Shorts Coffee Sabe? É uma marca mais comercial, mais barata Pra vender assim no supermercado E eles sempre tão fazendo promoção Sabe? Então tipo agora Esse aqui tá R$13,86 Nas horas também tá R$2,00 e pouco Aí tem várias linhas De verão Liso E pro liso tem várias Ó, tem máscara R$13,50 R$6,78 Spray protetor Ah, que legal esse aqui Eu quero esse Spray condicionador Creme de pra pentear Esse aqui é pra brilho Deixa eu ver Biotec restauração Para cabelo colorido Liso asiático ali em cima É tudo nessa base de preço Quase R$4,00 Mas quase sem pena A promoção fica R$2,00 e pouco Tem óleo nutritivo Vamos ver esses aqui Da Nivea R$5,99 Esse aqui R$5,99 Mas também já peguei por R$13,00 e pouco Quase sempre tá na promoção Esse aqui Condicionador R$13,48 Da Elvive Que é o Elcev aí, né Que é Elvive Então vamos ver Um grandão R$690 mililitros R$10,37 Mas como eu falei Volta e meia tá na promoção R$5,79 Ah, tem esse aqui também Que é pra É Violeta Na R$5,75 E R$6,99 Pra cabelos coloridos Ali em cima R$10,37 O Dream Long R$10,37 R$13,79 Óleo extraordinário R$5,79 O grandão Esse aqui é a mesma coisa R$10,37 R$13,99 R$13,49 Essa Power Mask R$5,89 R$5,71 R$10,37 Não é só esperar Que fica tudo Metade do preço Tipo aqui, ó O da Pantene Agora tá Com promoções Então às vezes Entra uma promoção Às vezes entra o outro Né R$5,99 Os grandões R$2,74 R$13,44 Tudo nesse preço R$5,99 R$13,44 Espuma de condicionador R$4,99 Dreaming Nuts Miracle R$13,99 Vamos ver Miracle Shampoo R$13,47 Vamos ver Esse aqui, ó As ampolas da Pantene R$4,19 Deixa eu ver Esse aqui eu não conhecia Ó, tem um Coisa bonita Aqui da Pantene Também Frize controlado Luminosidade Acidioleurano Comédia 3 R$13,74 Tem assim também, ó Acho que eles ali Pra cabelos grisalhos Interessante Tem da Fruits Fruits R$9,99 R$5,89 R$4,99 Esse assim R$13,95 R$5,39 R$5,39 Esse aqui eu gosto Eu gosto bastante Também Várias vezes Tá na promoção R$3,00 De R$5,98 Ah, tem vários tipos Queratina ali, ó R$3,00 Essa aqui da Shorts Coffee R$8,72 Brasília Brasília Que é a Thinismus R$7,75 O AGX, né Shorts Coffee R$8,72 R$8,72 R$3,00 R$6,78 R$5,50 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 R$7,00 R$6,00 R$6,00 Várias vezes Eu já peguei Bem mais barato Tá Peguei por R$13,00 Pouco Tem vários tipos Tem os pequenininhos Inclusive Ondas perfeitas R$4,50 Hum, tem aquilo ali também Que parece bom Só que tem cheirinho de coco Adoro cheirinho de coco Nesses produtos Tem muita coisa Do R$3,00 Tem muita, muita E sempre tem Bom, é só esperar as promoções Esse aqui parece legal também, né R$8,99 Beauty and Planet Mas não conheço Herbal E tem a Cosmium Que é a marca da Cake As coisas são bem mais garantinhas R$1,50 R$2,99 Spray desembaraça Vitamina R$1,49 R$1,99 R$1,29 Esse Herbal Essentials Também não conheço Leite de coco R$5,74 R$5,79 Eu não sei Parece bom Só pela embalagem Garnier R$5,42 Vários tipos Também R$3,59 Plate protetor de calor Se não passa por R$4,49 Vamos ver Dermo Afro Condicionador Confere Bili Suavidade Manteiga de manga Nossa Deve ser ótimo R$7,98 Só aqui Coisa pra Shampoo Farmaline Peles atópicas Óleo capilar Shampoo Não sei qual R$3,79 Natural Antiqueda Ah, isso aqui é Silver R$8,95 R$5,39 Shampoo Solid R$6,78 Vários tipos Se você conhece Essa marca Essas marcas Essas marcas aí Vocês me falam Se são boas Ó, o laquezinho Vamos ver R$1,79 Da marca daqui Tem tipo mousse Coisas, né Pra ajudar A fazer os penteados Coisas assim Volume O aqui é R$6,99 Uma super grandão, né Ó, essa coisa aqui É legal também Ó, o Colorista R$10,66 Foi até aquele ali Que eu usei Pro meu cabelo R$9,67 Deixa eu ver É da Revlon R$5,69 Da Cia Sai Ou Cia Não sei como é que se fala R$10,59 Garnier R$10,99 Deixa eu ver Nutrice R$6,14 Super bom o preço, né Não sei quanto que tá aí Nossa Eu achei bom Pure Color Vamos ver da L'Oreal Ó, que excelência R$11,49 Vê se bom também o preço Volta e meia Tem promoção Então dá pra esperar também Tem até glitter Ó, pro cabelo R$5,98 Esse aqui Textura de Aqueles pozinhos Pra volume, né R$5,98 Esse aqui achei Bem interessante O protetor térmico Tá De R$5,98 Por R$2,99 Até Queria levar Pra experimentar Perfume Pro cabelo Olha só R$5,98 Essa coisinha Daquela Parte da L'Oreal Stylista Que é Coisinha pra fazer Penteado Sabe Pra ajudar Deixa eu ver Desembaraçador Protetor De calor Ali também Da 3,5 Será que é bom? Ondas Texturizadas Curvas Tem vários Tem também gel Deixa eu ver Esfrei Condicionador Oi Mantos Segurnos De Segura Obrigado.